Fala galerinha, hoje eu vim ensinar de um modo bem simples e rápido aí, dois metros de tá resolvendo um erro comum que tá acontecendo aí nos usuários do LOL né, depois da atualização do pack 7.12, que ocorreu no dia 14, foi ontem né, dia 14 do 6, vou tá ensinando aí um método bem simples de resolver, no caso dois métodos né, se um não resolver, o outro vai resolver. Então bora lá, primeiro você vai vir em cima do seu ícone aqui do LOL, vai vir com o botão direito, abrir o local do arquivo, sobra lá em cima, vem em configurações dentro da pasta do LOL, config né, configurações, vai procurar esse ligue cliente, vai dar um, apertar com o botão direito sobre ele, se caso não estiver padrão o bloco de nota, você vai vir em abrir com, vem cá seleciona o bloco de nota, vamos ok, vai tá procurando a linha Game Pack Lock, achou essa linha Game Pack Lock, vai tá excluindo, selecionando e apagando ela, apagou, dá um contra S pra salvar, eu não vou tá salvando, porque não está ocorrendo esse erro aqui em casa, então não vou tá modificando o arquivo, de vocês, após modificar e salvar, vocês vai tá abrindo seu Launcher aí, pra ver se o erro foi corrigido, se caso não foi corrigido, vocês vão tá fazendo o seguinte, vou tá fechando aqui, porque não precisa, não está ocorrendo esse erro, após ter feito o processo, não ter funcionado, vocês vai tá fazendo o seguinte, vai ter que alterar o seu DNS, da sua internet, é o seguinte, vocês vai tá, vindo em, aqui do lado do relógio aqui, vai ter essa rede aqui, normalmente fica aqui, dá um botão direito sobre ela, clica com o botão direito, abriu o central de compartilhamento, abriu, vai vim cá em, internet, se caso não estiver assim, você vai tá vindo, deixa eu fechar aqui, peraí, você vai tá vindo, alterar configurações de adaptador aqui, no canto superior esquerdo aqui, clicou, vai vim em, internet, um, se o caso tiver ramache, não esse ramache, você vai tá com, na internet aqui, seleciona ela, com o botão direito, propriedades, vem em, protocolo, IP4, TCP, né, seleciona, vem em, propriedades aqui embaixo, selecionou aqui, vem usar, selecionar, seguintes configurações, DNS, eu vou tá passando pra vocês, um, um DNS da Google, no caso de vocês, pode tá, até, pegando esse DNS, aqui, que eu vou tá disponibilizando aqui, no vídeo, ou vocês podem tá aí, pesquisando no Google aí, algum DNS seguro, pra se usar, né, vou tá usando da Google, porque, eu acho que é mais confiável, aqui vocês vai tá, selecionando, os seguintes números, primeiro, quatro, né, segundo, dois, segundo, ou terceiro, dois, e quarto, um, o de baixo, vamos seguir de novo, quatro, dois, dois, e dois, vai vir em, ok, fechar, eu acredito que vai ter que reiniciar a sua máquina, após ter reiniciado ela, você vai tá, abrindo o seu Luanchor aqui, e testando o game, se caso, mesmo assim, não funcionar, vocês vai tá aí, comentando na descrição do vídeo, ou entrando em contato pelo, pela página, ou pelo Skype, pra mim tá, tentando ajudar vocês, de outras formas, procurando aí na internet, e buscando a solução, se caso deu certo, já deixe seu like aí, e, até o próximo vídeo aí, pessoal!